e salve galera ligado no canal começando mais um vídeo vídeo rápido rapaziada daquele jeito hoje eu tô aqui na yamaha continuação do vídeo passado Ramon já escolheu a moto dele é doido né vai ser essa a gente tem que sair dela bicho é forte e o painel é de um carro também né o painel da onde que o painel da minha moto tem 160 o preço e o painel do carro aí ó top né top demais essa moto se duvidar da cor na sr é presencial a chave chave presencial é tem que ter a chave top demais galera eu tô aqui na yamaha e eu fiquei sabendo de um plano um plano Ramon que dá para comprar uma moto para pessoas que nem eu nome sujo você entrou no vídeo certo hoje você vai saber como comprar uma moto tendo nome negativado e outro não tem nem entrada é é principais para pessoas que tipo pode até ter o nome limpo mas tem um score baixo que não consegue tirar nada é você que tem escolha baixo que muita gente consegue limpar o nome ah vou limpar meu nome comprar um carro comprar uma moto tempo o nome mas não é aceito porque o score é baixo entendeu gente tem um scoreado e sua forma não consegue tirar também então hoje eu vou apresentar para vocês um plano que você que tem 17 anos é de menor consegue comprar sua moto esse plano garante que você vai receber sua moto não é que nem um financiamento que você tem que dar um ano assim para ver se vai ser aceito meu amigo para quem tem o nome assim gosta de amarra tipo quer uma mente com MT uma landa é uma moto de alto baixa selingada é fácil de tirar na parte e lembra não sei se é só é só na Yamaha galera esse plano é só na Yamaha eu já tô pensando em fazer o plano aqui tirar uma moto também essa daqui é porque não tá no plano eu até perguntei a ele mas já tá no plano mas eu queria criar uma modessa eu só entrei uma modessa um dia para brincar só para ir para trilha eu não vou na minha XRE mas quem sabe em uma TTR tá ali tá me dando tirou a toa ele botou a minha e foi mal eu coloquei minha moto aqui na sombra do Ramon lá no sol moto Ramon no sol e a minha onde é que tá foi mal foi mal né porque depois deu sombra aí entendeu a TTR não tá no plano não consigo tirar ela no plano mas a Lander você consegue tirar no plano a Fazer 150 Afecto 150 eu não sei se as grande essas grandes deixa eu perguntar aqui as grandes tá no plano também não qual é as motos que tá no plano a partir da Lander 250 até a Afecto 125 aí as grandes infelizmente ainda não tem a Fazer tá a Fazer 150 tá a Lander também e a Cross é a que mais sai né é a Cross é Z e a Cross S também estão dentro do plano galera tô aqui com o Roniel e ele vai explicar como faz para estar adquirindo esse plano como é que chama o plano cara o nome do plano é LiberaCrede certo ele é um plano novo exclusivo da Yamaha só Yamaha que tem que veio para ajudar as pessoas que não tem como financiar a moto né de uma maneira bem mais rápida e também é para aquela galera que não quer esperar pelo consórcio né pelo sorteio pelo lance aquela coisa entendi então o LiberaCrede ele veio para ajudar aquela galera que não tem muita condição de financiar uma moto e também não quer esperar eu quero uma landa tem uma landa aí tem uma landa vou passar agora deu certo vamos lá galera seguinte vou entrar aqui no site do LiberaCrede tá para poder explicar melhor basicamente é o seguinte o LiberaCrede ele vai gerar uma experiência de crédito entre o cliente e o banco certo então o que é que ele vai fazer ele vai pegar uma porcentagem da moto do valor da moto e vai parcelar em um prazo curto o cliente finalizando esse prazo ele tem a aprovação de 100% garantida pelo banco Yamaha então é garantido pelo banco Yamaha o cara recebe a moto ele garante você recebe um carnet é isso você recebe um carnezinho com as parcelas né com essa esse parcelamento e aí finalizando o pagamento a moto tá sempre você diz aí a moto aí quero uma landa e aquela vez lá a landa é pronto vamos lá o valor dela hoje o banco sempre vai usar a cotação maior da moto então hoje a moto na cotação maior tá esse valor aqui ó 22.069 esse não é valor à vista tá ele é o valor base então o banco ele vai pegar 30% do valor da moto que referente a isso aqui e vai parcelar em 12 vezes lembrando que as parcelas são fixas elas não tem aumento aí quando termina as próximas parcelas escolhe a quantidade quantidade exatamente ou em 36 vezes ou em 48 vezes o final dela no total ia ser 26 mil já tá em quase 29 é porque é consórcio atua é porque vai aumentando consórcio vai pagando e aumenta na parcela é isso eu não aí eu fui tipo a minha falta 9 parcela só eu tava muito feliz com a minha falta 9 aumentou aí nada eu fui somar os valores tudinho aí eu tudo que eu paguei o que eu vou pagar da 29 eita então ela é bom para aquela galera por exemplo que tem 17 anos de menor pode fazer né de menor 17 anos pode fazer um ano pagando quando ele terá o 18 aí é o que tá bom como ele vai receber um carnezinho então ele pode adiantar parcelas para receber a moto antes então é ele que vai decidir se ele vai passar um ano pagando ou ele vai adiantar parcelas para então não é obrigado seus 12 meses se ele adiantar assim que terminar no mínimo ele vai estar recebendo essa moto em sete meses e o tempo passa muito rápido né comparando com o consórcio que você depende do sorteio então você não sabe se você não sou eu antes né que era até a moto que eu dei para o meu pai ela foi com quase 20 parcelas ele tirou a moto com 20 parcelas com 20 parcelas foi obrigada a dar um lance de 3 mil pontos reais aqui não mesmo que você passe um ano pagando você vai receber a moto de qualquer forma então tanto faz você pagar mês a mês como adiantando parcelas você vai receber o seu seu cumprir os 12 meses já já recebe já liberado porque o qual é a intenção do libera crédito é gerar uma experiência de crédito é o banco te conhecer entendeu então por exemplo um cara que tem 17 anos 18 anos que quer financiar mas não tem como não tem muito um bom nome né corre baixo corre baixo e também com a mãe não quer emprestar o pai não quer emprestar cara infelizmente não o que você pode fazer a gente pode fazer é o seguinte a gente pode ver uma moto que esteja na mais ou menos na base de valor e aí tu pode pegar a ttr e o banco libera dessa forma tipo se eu pegar a lander tu pode trocar depois determinar eu vou dar um exemplo eu tenho um cliente que ele fez um da lander um libera crédito da lander é um cara que tentou primeiro financiamento não deu certo tentou em vários cantos foi na concorrente foi em outros bancos veio aqui e não conseguiu e é porque ele ia dar 7 mil de entrada não tem escolha dele era muito baixo então ele que ele é mt-03 então que ele fez ele fez o da lander 150 e aí quando ele recebeu a moto ele ganhou a diferença da mt-03 pegou e saiu bem mais barato para ele então assim libera crédito é um plano exclusivo da yamaha que veio para ajudar muita gente a receber a moto como a garantia de entrega porque o mundo libera crédito é porque você sabe que vai receber a moto isso é válido para qualquer moto se tipo qual é a moto mais cara a hora do plano a lander a lander aí se eu escolher a lander quiser a 09 eu tenho que dar a diferença você vai quando terminar isso terminar exatamente você vai dar a gente calcula a diferença na hora e aí você dá a diferença bom vamos ver aqui da face a 250 né para a galera que vai fazer 50 ó valor dela hoje valor base né 30% é referente a isso aqui aqui vai ficar 12 parcelas de 663 e 51 lembrando que todas as parcelas são fixas não tem nenhum tipo de aumento porque se trata de um financiamento entendeu entendi aí vai ser como se fosse uma entrada né exatamente esses 30% vai ser usado como entrada uma dúvida assim esse valor do ele pode ser usado como carta também não porque se trata de um financiamento né muitas pessoas quando conhece o dinheiro que libera que é porque tipo isso aqui é somente da e amarra então é somente para moto zero e somente moto de amargo que no consórcio você pode usar a carta de crédito para comprar qualquer tipo de moto porque no caso é do banco isso é um financiamento pré-aprovado que é certo se aceito né tipo ele vai passar por uma análise mas é certo já tá aprovado basta o cara assim pode ter todos os requisitos qual requisito pagar em dias e no final ter pelo menos o nome limpo é um outro requisito pode ter score baixo não tem problema por exemplo uma pessoa de 17 anos score lá embaixo né verdade não tem nem história né então uma pessoa eu tenho 17 17 anos eu posso fazer pode recebe a moto recebe porque porque ele está gerando uma experiência de crédito com o banco entendeu tá pegando a confiança com o cliente né exatamente a outra dúvida que muita gente tem aniel se eu quiser pegar se eu tivesse valor aqui eu posso já pagar as doze de uma vez infelizmente não não pode não faria sentido que a intenção do libera crédito é gerar uma experiência de crédito tem que passar pelo menos uns três quatro meses no mínimo sete meses sete meses pelo mínimo ele recebe a moto em sete meses e no máximo em doze meses entendi então no sétimo mês adiantando as parcelas né até o sétimo mês já recebeu a moto no sétimo mês ele quer adiantar as parcelas ele já pode receber a moto então tanto faz ele pagar mês a mês até a 12ª parcela como ele adiantar a parcela ele vai receber do mesmo jeito entendi e o roniel tá com condição especial para os meus seguidores né roniel cara a condição toque tá falei os primeiros cinco clientes que viram e até a loja me procurar cara vindo aqui na loja da Yamaha me procurando aqui na Avenida Silas Muguba 2710 vai ganhar fechando negócio no libera crédito vai ganhar o emplacamento 100% gratuito na hora da entrega então fechou o libera crédito quando receber a moto tá com emplacamento 100% garantido eu acho que eu vou deixar aqui o Instagram dele vou deixar na descrição e passando aqui na tela o Instagram e o número de WhatsApp pode chamar lá no WhatsApp também né pode chamar pelo WhatsApp também então galera a gente explicou mais ou menos como funciona o libera crédito se você tá com alguma dúvida ainda só chamar ele lá no WhatsApp tu explica lá também né no WhatsApp tanto no WhatsApp como no Instagram também eu explico então rapaziada esse foi o vídeo de hoje deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito comenta o que achou qualquer dúvida só falar com o roniel como eu falei eu vou deixar aí o WhatsApp dele na descrição e o Instagram também esse foi o vídeo de hoje vamos sair da Yamaha agora hoje se não me engano vai ter mais forte o Ramon tá me chamando eu tô pensando em seu vô não gosto de tomar tiro de graça tá ligado deixa o like até o próximo vídeo tamo junto é nóis valeu e fui